O que é o município? É um slogan que venda, é um slogan bonito, é um slogan positivo e que está associado em vários países à atividade permanente. Atividade que poderá passar atualmente por formação avançada, responder às necessidades dos empresários, chamar aqui outros parceiros também nesta missão. A criação do cluster digital, há aqui passos para dar, mas penso que será mais ou menos do Conhecimento Nacional, na Escola de Tecnologia do IPCA, que está vocacionada para os jogos digitais e, portanto, hoje o que estamos a falar é de, tendo o conhecimento, o know-how, colocado dentro daquela unidade, dentro do IPCA, a possibilidade de trazer para o município de Sposent, como município parceiro, algumas startups, algumas empresas, dentro da lógica do nosso centro de negócios, que queiram, alguns jovens, alunos, que acabam os seus cursos e querem começar o seu projeto de vida, desenvolver os jogos, o que seja dentro desta área.